Música 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 Vamos a dormir, olhar e olhar Deixou em pedaços o teu coração Música Vamos a pintar, sentir o seu tempo Deixou os meus dedos Fiar no chão Música Música Deixou em pedaços o meu coração Música Deixou os meus dedos Fiar no chão Música Deixou em pedaços o teu coração Fiar no chão Fiar no chão Fiar no chão É Pian justement É Pian justiça Fiar no chão O animais Eu me levava no mundo Que achou de olhar Na vitória e achava Eu me levava no mundo Nossa pintada E a mão na praça Com os animais Uma moça bonita E o cara de lado Deixou em pedaços Do meu coração Nossa pintada E sentiu o ser feito Fechou os meus dedos E a fechou Noite é o segredo E muito mais 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 Noite é o segredo Noite é o segredo Noite é o segredo E muito mais Noite é o segredo Noite é o segredo Noite é o segredo O mar da caçoeira, a saioa vai subir Vai ter barragem, a saco do sobradinho E o povo vai se embora, quando a luz se apoiar O seco vai vir a mar, tá no coração Com medo que algum dia o ar também vira o seco Vai vir a mar, tá no coração Com medo que algum dia o ar também vira o seco Com medo que algum dia o ar também vira o seco Vai ter barragem, a saco do sobradinho E o povo vai vir a mar, tá no coração Com medo que algum dia o ar também vira o seco Vai ter barragem, a saco do sobradinho E o povo vai se embora, quando a luz se apoiar O seco vai vir a mar, tá no coração Com medo que algum dia o ar também vira o seco Vai vir a mar, tá no coração Com medo que algum dia o ar também vira o seco Mas 오�12 agrémiyor E o povo vai vir a mar, tá no coração Amém E o povo vai vir a marcar E o povo vai vir a marcar E o povo vai vir o mar, tá no coração E o povo vai vir a marcar 覧 a marcar E o povo vai vir a marcar Eu quero abrigo meu Deus, meu Deus